Eu convido a Maria Cimedo, que é representante desse grupo Raiz de Mano Mendes, que canta ali, mostra as suas amizades, seus amores para Mano Mendes. Agora, Maria está bem pausada, porque nem é que tem empresta para encontrar conosco. É, não é, não é, não tem, sim, tem empresta, sim. Por sua vontade, Maria, a gente está mais perto de nós, a gente está mais perto de nós ali, para conversar um bocado. Bom dia. Bom dia. Eu seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Maria, seja muito bem-vindo ao nosso mes, já que sou Maria que está ali sentada. Eu já quero dar para o nosso, bem-vindo ao nosso mes ainda. Maria, seja bem-vindo ao nosso mes, a Vicanalmos, que nos prepara com todo o carinho a nós convidados. E hoje vou que você está estreia ali, ao nosso mes e para já, com os equipos, para não começar a servir. Então, começa logo para líquidos, para molho, é mais fácil. Eu vou criar sumos naturais que não tem ali, as tropicales, de laranja, ou chá, ou café, ou leite. O que eu vou criar para não começar a servir? Um pouquinho de sumo natural. Sumo natural, caldez-lhe. Que ele é laranja, corte-lhe-lhe, que ele é tropical, mistura de frutas. Que ele é uma mistura de frutas. Que ele é misturado sempre é mais sábio. A mim também, se não está pedido, não está pedido ao misturado. Já está pegando o ar, mas não vê. Que estava tudo com o mar. E já costumou o programa, hoje de manhã, pode nos mes. Aham. Eu estou bem, não está falando de quem que é, de onde que está bem, que é o mes ali. Aham. E de onde? Você está afrontando a Maria doce de Jair, só. Jair, você conhece o que é que faz Maria? É que é puta, foi esse trabalho. Você vai ver o trabalho, já para morrer. Sim. Cadê-lhe? Cadê-lhe? Eu só olhei assim, como... Eu não sei se não se dá conta, agora seria uns pirmos, que entrava para cá sair rígido, para eu colher. Para cadê-lhe na terra? Para cadê-lhe, sim. Aham. E o Natura Coffee Shop, que está trazendo-nos aí todo dia. Uhum. O Natura Coffee Shop, que teve galena para o marrejo, depois de praça-center, é assim que está trazendo-nos. E a Sousa sabe que hoje não se está bem deixando a prova. Aham. Olha, você sabe, né? Vai abarrigar-nos aí, depois que a minha xarominha? Aham. Já, já, já. Já, já, já. Nós temos tudo ali, vamos sair nos programas. Isso, isso. Isso, isso. E vem e fica comigo, ele vai se dar um almoço, ele fica com a minha sua almoço. Na hora, direito, nós. É por isso. Está direito. Agora, Natura, só para não reforça, gente, já, já sabe, a Natura que é nosso parceiro do almoço que está fazendo as mesas ali todo dia. E se fica situado na única parte, ele não gosta de vender para hoje. Eles não vão falar. Na primeira parte, nós vamos desportar a praça, o centro. Eles vão ficar logo, nós vamos arrancar a beira, a polícia, eles vão ficar para o lado esquerdo, o lado baixo. Verdade. Quer dizer, eu não vou falar onde é que é baixo com a riba, até hoje. Para onde? Não vou falar onde é que é a riba com a baixo. A mim está falando conforme, tem o negócio virado. Se tem o negócio virado para a riba, é para a riba. E alguém está falando assim, vira para baixo. Eu não vou falar que é que é a lei que é a baixo, não. Linda, porque eu não sei. Porque hoje é realmente. Então, no fogo não está fazendo a riba com a serra, tem a serra lá e a riba. Então, é mais fácil, ali na praia está vendo que eu não sei. É verdade. Já é de acordo. A mídia conta que o pai não tem a roça não sabe se é ali que é a riba ou se é o outro que é baixo. Não está baixo até a fim de meio. Mas Maria, a gente não toma tempo ali na papia tchau, mas está à vontade. O seu mundo está servindo, ok? Mas a filha, o que é a minha mãe? Não vou deixar direito. Calmar? Sabe? Não está passando a vida. Não vou deixar direito. Não vou deixar direito. Não vou deixar direito. Rebón Chiqueiro, ali perto, mas a minha coisinha é o quarto da serra, minha mãe? O quarto da serra? O quarto da serra. O quarto da serra. Quando eu tive na hora. Diego, para já falar um bocadinho ali das grúpolis, raiz inhumanamente, para já não começar com o nome. Esses nomes ali já me homenagem, casime, inhumanamente, e eu vou falar ali. Quando que o grupo surge, desde quando nós começamos com as raiz em inhumanamente? Em casa, em Bairón Chiqueiro, tenho cinco anos lá, aqui em casa, entra na batuco com inhumanamente. E entra, e nós temos 35 anos de casamento, já temos 30 anos de batuco. Dia 26 de maio, fazemos 30 anos. 30 anos? 30 anos. Não queria batizávamos nos grupos, não queria fazêvamos uma festa, beijo lá, para não convirávamos tocareiras, mas derivávamos as mortes também que houve. Já nos deixa para outro ano. 30 anos. E nós devemos fazer agora nos 31 anos. Agora nos 30 anos então teve essa homenagem que eu disse que fazia a Manu Mendi, nos 30 anos então ele esteve presente, então é que é espaço, pelo menos espaço de grupo. Sim, vamos lá. É que é lá, é lá. Não, para mim, na música flama já tem 14 anos, não é? Não, Manu já tem 14 anos que mora. Que mora, mas já tem 14 anos que mora, então significa que eu sou o grupo de raiz de Manu Mendi, ele mora nos troncos, é o que fica de raiz, e eu nunca pude deixar essa raiz seca. Não, eu queria dizer a palavra própria, desde o primeiro momento de grupo o nome foi esse? Raiz de Manu Mendi? Raiz de Manu Mendi. Sim. Então eu sou a Minas de Manu Mendi, é por isso que eu estou com a vida. Mas que ele é esse raiz, se raiz gosta de ter a raiz de Manu Mendi, tem a ser 14 anos. Sim, cada um dia não vai para ir batucas e está sendo nos meios, não é? 14 anos, mas está lá. Então está lá e está jovem. Está lá e está jovem. Se não canta sabe, está poma na queixada e está rima. Se não canta feira também, está poma na queixada e está rima, se não canta feira também, está poma na queixada e está rima, se não canta feira também, está para o nosso palá. Então eu tenho a sua fila ali. Então eu tenho a sua fila ali. 30 anos, eu tenho a sua fila ali, é tudo o trabalho que eles já fazem na grupo? Na grupo, não está bando, não está chamada para cantucal, não está para ir batucas. Eu não ganho em primeiro lugar, eu não ganho em segundo lugar. Eu não sei que eu não perdi. Batucarera tem que entender. Claro. Nós não temos que saber ganhar, não temos que saber perder. É verdade. Sim. É que para ganhar, só ganho. Está ganhando, está perdo. É verdade. Mas o senhor está a participar naqueles rola de batucas que estão a fazer, naqueles festivais de batucas? Ou morrer? No festival. Na rola de batucas, já não era para morrer. Houve morte, já. Todo o elemento que estava a fazer. Já não acabei de participar naquela rola de batucas. Mas festival, já não era para cantucal. Não, eu não acho. Não, mas eu tenho um grupo que tem que chorar a parede. Ah, eu? Tem que chorar a parede. Cheio de energia. Você está aí a minha fila. É tudo que é bem. O resto fica para morrer, levaram também a morte. Isso é grande, já que é aventura. O resto fica para morrer. Carapa, não. Tem uns quatro que cabem. Ave Maria. Então, Flávio, e os grupos estão com cantos e alimentos para já? Nós era 21, mas o resto já sei. O resto derivaram a morte e já caímos. Isso era para fazer uma equipe de futebol direto. Nós temos jogadores sob silêncio. Hoje é a única ideia que há. A gente já está fazendo essa mistura ali. Óbvio, e nós temos músicas como que nós chegamos de lança própria. Nós sofremos com videoclipe que nós tomamos no YouTube para quem diz hoje. Durante 30 anos, eu senti a chance para a possibilidade de fazer trabalho. Eu vou fazer uma gravação lá no nosso domingo, mas ainda está. Ainda está pronta? Não, não se espera. Mas ainda só posso sair, então? É, só posso sair. Então, já já está gastando no mercado. Lá no grupo, como eu conheço a fazer minhas músicas? Quem escreve? Lá no grupo é quem escreve, quem faz música. Quem faz ensaio em minhas. O que eu chamo de pão cá, não está pensando na minha cantiga duas horas de tarde. Não está só na cússia, não está rasmungando a minha cantiga. Não está lavar a louça, não está rasmungando. Não está de tanta corda. Quatro horas da madrugada. Não está lá, não está quieto, não deixa o marido lá. O que está manchinho, está manchiculoso, música pronto. O que está chique? O que está funcionando? O processo criativo de manhã? O que está funcionando aqui minha menina, o que está? Mas a menina está ensaia direito, é só cantar ali assalma. É, eu não sei o que está fazendo ensaio. Ou não sei se está fazendo ensaio. É só você está fazendo, sabe. Agora estou fazendo, sabe. É só brincar... É só brincar, é brincar? É insalido hoje no rosto, tem que fazer faz. Uhum, é só tudo que é que eles estão fazendo. Eles são que já não funcionaram, não é? Quem tem cabelo, eu canto muito essa pessoa de faz, é arma para o rosto um baixo. É, você está fazendo faz, não é? Mas quando vez que eu tenho ensaio para a semana? Eu tenho ensaio duas vezes na semana. Mas eu sou para o maior carro de ensaio, já que não tenho falta. Eu te gosto de mim, porque você está no ensaio? Eu tenho ensaio na placa. Eu sou na placa de zona. Eu tenho ensaio. Talvez eu não está acabando a noite, eu não estou ficando com medo próprio. Mas eu não estava aí em ensaio sete horas. De oito, então eu não estava aí em casa, mas eu não estava ficando afastada de casa em cozinha. Eu falei lá, o Corral Grande. O Corral Grande é mais afastado. Mais afastado. Você mantém um vizinho de minha zona, na linha de fogo, que é o Corral Grande? Corral Grande? Ah, não tem ali também. Já ouviu a gente. Também está fazendo sentido. Vamos lá, nós é o Ribão Chiqueiro, depois tem o Corral. Não tem tudo lá. Veste que eles chegarem nas turistas, eles estão chegando nas casas, que é o Chiqueiro. Sim. É para vocês que estão criando a vaca? Tudo não está aqui. É para vocês que estão criando... Eu entendo que é na hora que não foi o gol. Cabra. Mas é que pode criar a vaca com o cabra, como é o Ribão Chiqueiro, eles têm que criar o seu porco. Sou Chiqueiro, é? Isso, é um monte de Chiqueiro. Mas é troço, isso também. É troço. Já é o nosso comediante, e o comediante não tem que trazer o desconto. Eu estou trazendo, está fazendo o Rê Sério para o Mãe, e que ele é importante para o nosso cliente, é cascado, logo cedo. Está falando de Rê, é bom. Má Batu também é bom. Então, obrigado, como nós trazendo aquela energia sábio, não gostei do ritmo, não gostei do batuco próprio. Pena que não é que você é muito... maneja a cintura. Realmente, é que é muito sábio. Infelizmente. Eu gostava, mas é que é muito sábio. E eu vou falar ali, João, mas nós temos fardas todos os dias, mas que nós não funciona. Por exemplo, nós temos alguém, o grupo tem algum padrinho, nós temos alguém que se te jure, nós temos que estar atrapados por nós, mas nós temos que estar ali a bagu. Nós temos a dona Felizmina de São Domingos, que está ajudando. Nosso presidente de câmara também, isso aí está ajudando. Nelson, o vereador, tudo está ajudando. Então, senhores mencioneam uns coisas assim, ou um carro, um coisa que ela ajuda a ser alguma coisa? Claro, o próprio que não vem nele, o diretor dele é que dá o que trazendo. Ok. Então, a gente sempre meteu alguém que está para o mundo. Nós também trabalha também, Felizmina, o presidente de câmara, que dá. Boa. Está direito. Nós temos estado com a ajuda, que é importante. Outros grupos também lhe, você está pedindo ajuda também. A maioria das playas é verdade, é que é fácil. E busca das mulheres, ter responsabilidade também. Mas as mulheres que não têm, não têm coisas que estão trabalhando ali. Quem é que não têm? Não têm um mês, não têm uma casa, não têm uma trabalha na casa, não têm coisas que estão trabalhando ali. Nós temos estudantes, domésticas, nós temos rabidantes, nós temos trabalhadoras também. Agora, o rabidante é bom para estar na batuque. Ah, sim? Porque tem hora que te exigir rabidão na coisa. Sim. Não. Eu vou falar só para hoje, é isso. Mas, Maria, nunca se tomou mais tempo, não se deixou bem bem vivo o sumo, para você dar vontade de ir conosco, mas para poder delícia de nosso pequeno almoço. Nós avançamos com o nosso programa de hoje. Já já também, não está bem, não está sabendo mais sobre a zona ali, mas antes de não ir. e a produção de sua fama não tem alguém que está na linha. Não tem uma chamada. Maria, responde agora. Fala show da manhã, bom dia. Show da manhã, bom dia. Alô, bom dia. Você fala com quem? É Zinaida Monteiro. Zinaida Monteiro? Aham. Você é Zinaida Monteiro? Aham. Então, eu vou te acolher. Aham. Alô, Zinaida. Alô. Tudo direito? Muito bom. Aham. Zinaida, o que é que você tem para o Flamengo? Apenas que é para a gente, para ter oportunidade de mostrar a nossa cultura, e também de levar a nossa comunidade para o show da manhã. E, para sermos com o sucesso, também está continuando a levar a nossa cultura. Então, já é o mundo inteiro, e também sempre salvaguarda o nome de nosso querido Unhumano Mente, que é também o único fundador de nosso batuco, na nossa comunidade de regarão chiqueira, conta tudo que as mulheres lá, força e pescar a larga, e continua com o nosso futuro, a regarão. Boa. É boa, não sei o que falar. Não, 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 não. Eu fui fregada. Tá, boa. Eu sei que não é lá, e eu mostro no futuro, a mulher se vergonha chiqueira hoje, e parabéns. Boa, hoje o meu zonas ali bem representado, não tenho as mulheres ali com boa energia também, está fazendo programas, está sabe, então não te agradecer o meu chamada, não te agradecer, e é o momento que eu trago. Pode deixar as mensagens para isso. Tá bom, muito obrigada. Zinaira, um beijo, já foi? Tá bom, força, ela foi. Continuação de um bom dia. Está bem bonitinho. Muito bem. Boa. Minha os cartabrinhos, é que brincadeira.